Maranhão Terra do Papa Sul Que a natureza cultiva Terra da Palmeira nativa Que me dá inspiração Na praia do Resol Tem um touro encantado E o reinado O rei Sebastião Seria na natureza A natureza A natureza É a natureza Que me dá Que todo ano A grande perna vai ajustar No verde outuro No maracã Que todo ano A grande perna vai ajustar No verde outuro No maracã Em todo ano No mês de junho tem o cumbá de ouro e é peixejado em louvor a santo alto. O bambu canta em baranço, o maracá, a mata que pandeiro é quem faz, tem que ir no chão. Esperança foi deixada por nós, usa a voz, o jibu te manda por nós, tá compondo a história Maranhão. Esperança foi deixada por nós, usa a voz, o jibu te manda por nós, tá compondo a história Maranhão.